Olá criançada e olá pessoal hoje é sexta-feira dia 26 de abril de 2019 Bom pessoal como vocês podem ver aí na tela hoje eu vou fazer um vídeo bem rápido né eu vou apresentar a coleção de ursos o urso polar da coca-cola né essa coleção a coca-cola distribuiu no natal do ano passado 2018 tá como que fazia para ganhar esse urso você comprava um pack aí da coca de 310 ou 350 ml dava mais 8 reais e você ganhava um urso polar desse bom a coca-cola fez essa campanha provavelmente porque o urso polar estava completando 25 anos tá bom então pessoal vamos começar a apresentar essa coleção mas antes não esqueçam de deixar um like aqui embaixo tá bom vamos começar aqui ó por esse aqui ó o urso cachecol olha aí o urso cachecol tá eles têm média 18 centímetros a 20 de altura e são ursos de pelúcia aqui ó ó quem conseguiu pegar o seu deixa aí nos comentários né qual desses você tem ó você tem esse urso cachecol aí ó da coca-cola distribuído no natal do ano passado olha que bonitinho eles não fazem nada tá não toca música não acende luz é só para deixar de enfeite mesmo e aí é para colecionador né ó o que gosta mesmo e tá olha aí tá então esse foi o urso cachecol e vamos pegar esse aqui ó o urso tem um gorro ó tá vendo ó tá vendo como ele foi distribuído no natal do ano passado né então ó tem um urso aqui com gorro tem um urso aqui com gorro o gorro do papai noel né ó olha que bonitinho eu confesso que tem muita gente que não sabe porque eu não vi a propaganda disso na televisão e eu não lembro de ter visto né tem muita gente que nem ficou nem sabendo todos eles tem o mesmo tamanho né ó 18 centímetros mesmo tamanho o mesmo material todos eles de pelúcia então vamos deixar aqui ó e vamos fazer isso aqui agora que é o o urso com o protetor de ouvido ó olha o urso com protetor de ouvido esse material que fica aqui tanto como o gorro ele vem colado com uma cola quente aqui ó tá olha aí muito bonitinho pra colecionador então pessoal é isso aí esse foi o urso com protetor de ouvido ó você vê que esse aqui tá meio mal colado aqui ó porque é com cola quente mas é assim mesmo ó vamos deixar eles eles tudo junto assim na tela né pra ficar todo mundo aí então pessoal gostaria de saber né vocês conseguiram pegar é algum desses ursos aí na promoção na campanha do ano passado foi no ano no natal do de 2018 se alguém aí conseguiu pegar a coleção os três ou um deles deixa aí nos comentários que eu gostaria de saber tá bom mas eu acredito que é se você correr talvez você ache aí algum deles aí perdido por aí tá bom então pessoal não esqueçam de deixar um like aí embaixo deixe seus comentários compartilhe esse vídeo você que chegou agora no meu canal se inscreva aí aperta aí na minha foto nessa bolinha você que já inscrito ó quando você tiver um tempo aperta nessa foto do gato para conhecer meu canal de música tá bom até mais e tchau tchau